Toda essa sacanagem Dessa sacanagem, menino Dessa sacanagem, rapaz Vocês ficam atrapalhando as fotos Quando estão tentando pegar do seu Pedro Ah, coisas bonitinhas É sim Ei, Pedrinho, para de fazer de mim Pedrinho, me dê amor, por favor Quer ver? Vai meu dedinho Aí ele foge Que coisa feia, fazendo dentro da mãe Que coisa feia, Pepe Aí você vai aqui Eita, eita Eita, Pepecoinho Turululu 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 Abertura